Vamos desmontar esse ventilador aqui para ver o que tem, beleza? Vamos lá então, vai ao Britânia, beleza? Não funciona, mas o nosso amigo vizinho aqui, beleza? Primeira coisa, vamos tirar esse tipo que está tudo solto, não é? Então vamos tirar as presilhas aqui, vamos tirar logo esse perigo daqui. Para poder testar, vai ter que primeiro arrancar a proteção para poder começar a fazer o serviço. Mas vamos ver o que tem, beleza? Qualquer coisa, se desligar aí, gente, não esqueça a cabeça. É só aí na tela final que vai estar o resto desse vídeo aqui, certo? Beleza? Tirar as presilhas aqui, ó. Ai, 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 papai. Ai, 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 ai. Esse aqui é do vizinho, certo, gente? Ó, tirar as presilhinhas, beleza? Aqui, ó, só puxar lá para cima aqui. Vai para lá que vai. Presilhinha. Já quebrou tudo, né? Quebrou o suportinho. Depois nós vamos encaixar e vamos parafusar. Vamos encaixar e parafusar, certo? Ó. Vamos tirar aqui. Aqui é rosca contrária, né, gente? É rosca contrária, certo? Ó. O que estraga o ventilador, certo? É o pó no macrão, é o pó, gente. É o pó que entra aqui na buchinha aqui dentro, ó. E começa a enferrar aqui, ó. Ó. Tá tudo travando, ó. Eu vou tentar desenferrar para ver se funciona. Certo? Ó. Aí, deixa eu... Aqui, tá tudo quebrado isso aqui. Certo? Tem uma travinha aqui dando pressione. Muito legal. Mas é muito frágil. O ventilador é muito frágil. Tem que tomar o máximo cuidado, certo, gente? Vamos ligar ele para ver se ele ronca, pelo menos. Se ele roncar, beleza. Vamos vir e pá. O pó funcionar é entregar. Vamos ver se nós conseguimos fazer esse efeito rápido aqui, né? Esse é meu vizinho aqui, ó. Trabalho com moto. Vou ligar aqui. Beleza? Logo estarei mostrando a cafeteira aqui, ó. Na live. Vou fazer a live daqui a pouco. Vou mostrar para vocês como que desmonta todinho a... A... A câmara dele, né? A caldeira. Beleza? Vamos lá, então. Vamos por aqui agora. Vamos ver aqui se a gente consegue... Ver se ele... Não faz barulho. Não funciona nada. Nada. Absolutamente nada. Não faz barulho. Então ele tem realmente... Vamos já dar uma desengripada. E vamos ver o fio. Se não for o fio... Vamos dar uma desengripada aqui com... Desengripante, né? Certo? Se for necessário, temos que abrir e lixar o eixo. Certo? Lixar o eixinho e lixar a buchinha por dentro. Certo, gente? Já tem no vídeo aí. Já tem nesse canal. Já tem mostrando isso aí. Certo? Já deu uma desengripada. Mas não está funcionando. Vamos atrás do fuzil. Certo, gente? Depois que desengripar... Se ele desengripar... Se for muita sujeira, não adianta. Vai ter que desmontar. Passar uma lixinha no eixo e na bucha. Para poder soltar. E trocar o fuzil se tiver queimado. Como é nesse caso. Eu acho. Não é? Não sei ainda. Aí nós vamos pôr um pouquinho de óleo de singe bem fininho aqui. Para poder lubrificar. Certo? Ó. Agora está soltinho. Tá? Bem soltinho. Muito fácil para você desengripar o seu ventilador. Certo? Vocês só vão usar este e este. Põe o desengripante. Depois que ele desengripar bonitinho. Aí você pode usar este óleo. Ou pode usar um óleo fluido de freio. De moto. De carro. Porque ele é bem fininho, né? Ou um óleo de motor bem fininho. De 10, 15, 20. Não é? Bem fininho. Não é? Encrostar. Não é, gente? Não pode pôr óleo de soja. Óleo de mato. Óleo de cozinha, né, gente? Não pode. Porque ele vai encrostar e vai ficar pior ainda. Beleza? Vamos lá? Então vamos desmontar o bichinho. Beleza? Para ver se a gente consegue ver o que aconteceu com ele. Certo? Vamos lá então. Vamos tirar. Aqui é onde é que tal. O manipulador, não é? Nós vamos fazendo assim. Vai puxando. Tá vendo, gente? Não precisa tirar esse aqui por enquanto, tá? Não precisa. Só atrás dele que nós vamos mexer. Por enquanto. Vamos ver. Pode falar. Vem. Eu não entendi. Ah, certo. Certo. Canto que vai ficar com o certo? 60? Eu vou buscar ele aí no começo da semana aí. Pode ser? Tá bom. Pode consertar ele que eu passei para pegar aí. Aí é pela quinta-feira mais ou menos. Que é onde eu vou parar aí para poder estar pegando. Tá bom? Beleza. Pode aprontar que eu vou pegar sim, tá? Obrigado. Vamos lá terminar, né, gente? Vamos desmontar aqui. Vamos desmontar aqui. Espera aí. Que é bem justinho, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Bem justinho, justinho, justinho. Mas vamos tirando, certo? Ó. Certo? Vamos tirando. Vou mostrar para vocês aonde está localizado o fusível. Aí. Certo, gente? Já está desengripado. Agora, é o capacitor? Pode ser que seja. Tá? Então vamos logo para ele. Mas não vai ser ele, certo, gente? Não vai ser ele. Já vamos direto para o fusível aqui, ó. Porque o capacitor eu vou perder tempo aí de estar mexendo nele agora. Certo, gente? Obrigado. Então, estamos juntos. Ele está localizado aqui nesse monte de fio aí. Tá certo, gente? Então, nós temos que cortar o lacre aqui, ó. Ó. Cortar esse lacre. Está dobrado aqui dentro. Tem que cortar esse outro lacre aqui, ó. Que é o enforca-gato. Ó. Certo? Vamos ver. Tem mais um aqui embaixo, mas eu não quero mexer. Porque ele deve estar por aqui assim, certo? Então, vamos tirar ele com cuidado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar para fora aqui. Puxar para fora aqui para poder localizar onde que está o rapaz aqui, né? Está meio baixo aqui, espera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se acabar, aí não esquenta a cabeça. Vocês vão ver na tela final, certo, gente? Porque esse meu cartão aí, ele é curto. Tá? Ele é curto, então não tem outro jeito, não. Aí ele para mesmo. E aí tem uns caras aqui. Olha, ele está aqui, ó. Vamos ver aqui, tirar com cuidado. Beleza? Bem, tirar bem com cuidado os fiozinhos. Para que não venha quebrar esses fiozinhos, né, gente? Porque se quebrar algum fiozinho, isso tem que ficar ligado. Certo? Se quebrar, tem que emendar. Ó. Tenha com muito cuidado. E esses espaguetes são mal colocados. Uma porcaria, né? O fabricante, por gentileza, faz um negócio que fica fixo ali. Bola alguma coisa, né? Que não fica caindo, ó. Está caindo. Tudo solto, ó. Tudo solto aqui. Tá certo, gente? Aqui está ele, aqui, ó. Vamos ver se eu tiro com cuidado aqui. Ele está aqui, inclusive. Vamos lá. Tem que ser com muita delicadeza, porque é complicado. Os caras são tristes. São tristes. Porque não fazem uma coisa mais adaptada. Para conseguir fazer, não é? Vamos pôr aqui. Vamos pôr desse lado aqui. Pera um pouquinho. Onde vocês possam ver bem legal, né? Ele é justamente nesse fio preto aqui. Está vendo, gente? Esse fio preto do capacitor.